Milho, mais milho, milho. E aqui já foi aonde que aconteceu. Toda a plantação ficou debaixo dos rejeitos da lama que veio do rio. Um rompimento, quantos direitos atingidos? Demandas das Comunidades Esse rio aqui é um rio que a gente tinha ele como uma mãe. Todos os moradores dessa região aqui, era todo dia de tarde, no final de semana, estar aqui pescando com seus filhos. Quando os pais estavam pescando, as crianças estavam aqui delirando a paisagem, delirando a beleza, aprendendo a pescar um peixe. Aqui é a nascente do Tejuco, né? Aqui, principalmente, onde é que nós está, é a nascente. Mas pra lá um pouquinho, vai dar pra ver onde é que é o poço, onde que junta a água. A nascente escorre, junta até o poço, né? Pra distribuir, pra desencarnação. A água era boa. E o terreno muito bom, o solo muito bom. Nós plantávamos no Cerradão, onde é que foi tampado com a lama, nós plantávamos lá. A gente entregava em Belo Horizonte, no Mercado Novo. Todo dia, levava um caminhão de madrugada pra uma mercadoria. Aí todo o pessoal que vinha pra aqui pescar, eles saiam daqui com as suas compras de tudo que a gente tinha pra vender. Eles levavam galinha caipira, era pato. Se a gente matasse porco, eles levavam carne de porco. Então, era uma coisa que a gente era bom pra eles, por também ser um lazer deles. E também bom pra nós, para o escoamento da nossa produção. Vou mostrar aqui. Quando aconteceu a tragédia, abriu essa estrada. Aí essa estrada aqui ficou um movimento insuportável, sabe? Nós do Tejuco não suportávamos. Era poeira, a gente não sabia se era poeira, se era lama, o que que era que era essa estrada. Dia 26 de novembro, deu uma chuva muito forte aqui, sabe? E desceram todas as enxurradas. Desceu tudo pra esse aqui que eles tinham fazido. E caiu direto. Isso aqui dá pra ver aqui, ó. Que desceu ali no meio. Desceu direto pra... Pra água da onde que é canalizada descendo pro Tejuco. A hora que a gente abriu as torneiras, só viu lama descendo. Só lama, lama, lama. A gente não vê mais ninguém na beira do rio. Hoje nós vemos nosso rio morto, né? Como vocês estão vendo a cor dessa água. Cada dia nosso rio passa como um mar vermelho. E nós vemos que nós temos aí um longo tempo que nós não sabemos quando esse rio vai voltar. A dar a nós a vida de novo. Pra nós viver junto com ele. A comunidade... A comunidade é toda abalada, né? Aqui nós já somos sofridos de todos os lados. Aí mexeu na água, acabou. Acabou com tudo, sabe? O dano... Que eu acho que é o dano maior que a gente tem. Que é o que a gente tinha, né? Que era de graça. Que era a própria natureza que oferecia. Ser destruído, assim. Então nós temos que lutar pra que a gente tenha a voz do povo. Pra falar, ó, nós precisamos da água. Nós precisamos de ter isso aqui mudar ali no meio de nós. Porque não adianta eu ir lá e falar sozinha. Se caso, todos... Não é o mesmo objetivo das pessoas. Todos, né? Então isso eu acho que é um dano coletivo. Que a gente pensa junto. E vamos fazer junto. Então, quando a gente fala dos danos difusos e coletivos. E aí a gente tá também se referindo àqueles danos que existe uma dificuldade, uma impossibilidade de quantificar os prejuízos que cada pessoa sofreu, né? E aí a gente também visualiza aqui do que foi celebrado do acordo, né? O anexo 1.1 é dos anexos que tratam da reparação socioeconômica, né? E aí a gente tem, por exemplo, algumas cláusulas que vão falar e garantir a participação das pessoas atingidas nessa construção da governança popular com apoio da assessoria técnica independente, né? A gente trabalha num conceito de reparação integral onde a gente leva a centralidade da dor da vítima. Então, se a gente tem como princípio, né? Que a centralidade tem que ser da vítima, o ideal é que as pessoas que sofreram e sofrem até hoje, né? Os impactos do rompimento, elas possam definir e construir a partir delas, né? O que é, qual é a reparação que se espera, qual é a reparação que se quer. Porque nós já cansamos de receber pacote pronto. Então, pacote pronto é o que eles querem fazerem. E nós temos que ter a voz de nós mesmos falar, é nós que queremos isso aqui, né? Então, pra não deixar que os outros falem por nós, nós mesmos que falem. Porque nós atingidas que sabemos o que são as nossas necessidades. Que as populações atingidas, que são as titulares do direito à reparação, elas decidam sobre a vida delas, né? E o que elas querem que seja reparado e de que modo seja reparada, né? A partir dessa auto-organização, né? Dessa estrutura, as pessoas consigam se ver, né? Se reconhecer enquanto somos todos atingidos, né? E a partir desse reconhecimento, eles consigam, a nível de bacia, né? Entendendo o que é diferente entre um e entre o outro, eles possam definir qual é o melhor caminho pra reparação. Então, a ideia de governança popular é basicamente as pessoas atingidas, dizendo como que a reparação dos danos difusos e coletivos, no que toca aí o anexo .1, ela deve ser feita. De que modo deve ser feito? Decidindo o futuro, né? O futuro delas. Elas. Música